Suzy, veja isso! Você me vê sorrindo? Uau, Sam! Você tem um sorriso tão largo! E o que é isso em seu... Agora eu sou um slime rabugento! Estou mordendo! Mas não se preocupe, senhorita Susan! Eu não mordo garotas tão bonitas! Oh, pare! Eu me sinto lisonjeada! Isso é muito bom, não? Você é multifacetado! Sinceramente, é demais! Você é adorável do jeito que é! Obrigado! Na verdade, você me deu uma ideia! É para um novo artesanato multifacetado! Ah! Por que eu não desenhei um rosto surpreso? Você deveria me dizer o que está tramando! Oi, pessoal! Hoje vamos fazer um artesanato muito bonito! Isto é tudo o que precisamos! E esse é o ingrediente principal! Preparem-se para costurar muito! Vejam isto! Nosso personagem terá oito pernas! Vamos cortar tudo! Pernas? Eu pensei que era uma flor! Estamos fazendo um polvo? Sim, e de dupla face! Você vai poder trocar as aparências virando-o de dentro pra fora! Mas, por enquanto, cuidado com a tesoura! Amigos, vocês ouviram isso? Parece que inventamos uma nova espécie! Sammy, continue sonhando acordado enquanto me ajuda! Ah! Os slimes são artesãos por natureza! Certo! Vamos cortar um pouco! E o molde está pronto! Agora vamos escolher a cor para o lado da frente! Hum... Vamos pegar... Este aqui! Ou posso imaginar um rosto sorridente e bonito nesse tecido de pelúcia! Como estamos fazendo um polvo de dupla face? Não deveríamos trabalhar com os dois tecidos ao mesmo tempo? Você está certo! Nesse caso, vamos deixar nosso brinquedo um pouco rabugento no lado verde! Vamos colocar o molde na parte de cima e começar a tracejá-lo! Eu ajudo a prensar no tecido! Continue! Sammy, afaste-se! Pessoal, fazer artesanato com amigos é tão emocionante! Aqui vamos nós! Agora vamos remover isto e prender os dois tecidos juntos! Com cuidado! Assim! Cuidado com os dedos, amigos! E aí vem o último alfinete! E é isto que temos! Fácil de fazer! Tenham cuidado e não se furem! Agora vamos costurar as peças de tecido! Dá pra costurar manualmente! Ou usar uma máquina de costura! Está na hora de fazer alguns pontos! Obrigada! Pessoal, vocês podem pedir a um adulto para ajudá-los com a costura! Agora vamos colocar nosso pedaço de tecido sob a agulha e empurrar o suporte pra baixo! Uuuu! Agora podemos começar a fazer os pontos seguindo nosso padrão! Assim, com muito cuidado! Não se apressem e tentem fazer tudo organizado! Se não estiverem confiantes, podem sempre pedir ajuda! E isto é o que devemos conseguir! Mas esperem! Temos que fazer mais uma coisa! Vamos dobrar o tecido ao meio e cortar a parte do meio! E eu vou preparar a peça da cabeça! Nossa, os passos são os mesmos! Ai, vamos nós! E este estágio está pronto! Minha nossa! Essa pelúcia é tão fofa e macia! Estou no céu! Sim! E está quente também! Ai, que êxtase! Pessoal, vamos cortar essa parte aqui também! Mas não cortem o fio em si! Apenas trabalhem ao longo da linha de costura! Suzy, já terminou? Nosso polvo está ficando impaciente! Apenas um último corte! Os slimes são tão saídinhos hoje em dia! Se apresse! Fazer uma cabeça de polvo é muito mais complicado do que eu pensava! Pessoal, aqui temos quatro peças de tecido verde e quatro roxos para fazer a cabeça! Vamos pegar duas verdes e as colocamos uma sobre a outra! Assim! Desta vez, vamos costurar apenas um lado! Agora, dá pra ver? E quantas outras peças? Será que nosso polvo terá dois pares de cabeças? Não! É apenas uma criatura de cabeça grande! A cabeça é composta de quatro seções! Colocaremos a terceira peça dessa maneira e daremos alguns pontos dentro! Parece muito fácil! Vamos fazer isso! Certo! Eu tenho todos os passos! Eu mesmo farei o resto! Aqui está! Espere, Sr. Slime! Não é tão simples quanto você pensa! Desta vez, vamos colocar do lado esquerdo para tornar essa peça simétrica! Ush! Ei! O que você tem a isso? Onde está o nosso polvo fofo? Ei! Eu não sou um polvo, com certeza! Tô brincando! Estamos fazendo um agora mesmo! Resta apenas o último passo e a cabeça estará pronta! Agora, precisamos costurar tudo isso! Mais alguns pontos e veremos o resultado! Aí vamos nós, pessoal! Parece um pouco estranho! Mas vamos virar os lados e aqui está uma cabeça de polvo muito bonita que fizemos! Não sou bonitinho também? É sempre verde! Roxo rabugento é você? Ah, não! É o rosa rabugento! Pessoal, vejam isso! Temos uma cabeça verde e uma roxa! E pernas de dupla face para o polvo também! O que devemos fazer agora? Vamos começar a costurá-las juntos! Vamos fazer isso à mão dessa vez! Mas primeiro vamos fazer... Isto! Aí vem! Amigos, sejam pacientes e não se apressem nessa fase! Caso contrário, vocês podem se furar! Insira a agulha, depois puxe e repita! Fique quieto, Sammy! Não, obrigado! É melhor você costurar a outra cabeça! Você está certo! Mas devemos deixar um espaço não costurado! Porque quando terminarmos, nosso polvinho ainda estará de dentro para fora! Doutor Sema, o resgate! Ei, você! Saia daí! Eu acho que ele precisa de ajuda! Vamos puxá-lo para o lado direito! E a primeira cabeça apareceu! Ah, e aqui está a segunda! Empurra! Eu já vejo seis pernas! E mais uma! Uhul! Parabéns! Temos gêmeos aqui! Mas ainda não terminamos nosso trabalho! Precisamos preenchê-lo! Amigos, fiquem ligados para ver isso! E a nossa! Está nevando! Mas parece esquisito! Porque é o recheio para o nosso polvo! Não ficará frouxo! Uau! Ei! Está voando para longe! Pegue isso! E agora vamos encher o nosso brinquedo com pelúcia! Vamos colocar os pedaços de fibra dentro, enchendo apenas uma cabeça e todas as pernas! A segunda cabeça não é tocada! Isso porque vamos virar os lados, lembra? Não se esqueçam de costurar essa abertura depois que o brinquedo for recheado! Ok, vamos ver como funciona! Vamos apertar uma cabeça dentro... Tcharam! Bem, olá! Pessoal, enchem essa roxa de curtidas! Não se esqueçam de agradar esse polvo mal-humorado também! Ele é tão fofo quanto o seu amigo feliz! É difícil dizer qual deles é qual! Vamos acrescentar características faciais! Vamos começar com um sombrio! Tudo o que precisamos fazer é colar esses olhos rabugentos! Até a boca é infeliz! Veja só! E aqui está uma pequena dica para nossos artesãos! Desenhem destaques brancos nos olhos para fazê-los parecerem mais animados! Aposto que você também quer ver o outro rosto! Bom, eu tenho a mesma cara quando como doces! Você gostaria de um sorvete? Tenho certeza que é muito gostoso! Suzy, eu acho que você esqueceu como é o sorvete! Não, não esqueci! Só que ainda não está pronto! Vamos deixá-lo um pouco derretido! Uh, parece um pesadelo! Último corte e a poça de sorvete está pronta! Vamos fazer também uma bola de sorvete! Já fiz um molde para ela! Aqui está, Su! É uma ideia fantástica! Vamos usar o feltro branco para isso! Vamos prendê-lo usando um pedaço de fita adesiva! Agora vamos cortar cuidadosamente a forma! Assim! Pessoal, parece uma flor com pétalas! Tão bonita! Arrancamos a fita adesiva e pegamos uma agulha! Temos que amarrar todas as pétalas, assim! No final você vai ter uma bola bem pequena! Bonita, não é? E o último passo é prender todas as pétalas com alguns pontos bem arrumados! Surprece, Susan! O sorvete está derretendo! Uau! Está tudo pronto! Agora vamos colocar todas as peças juntas! Vamos aplicar um pouco de cola quente na poça de sorvete! E colocaremos em cima da cabeça do nosso polvo! Splat! Pressione pra baixo em cada lado para prender! Não há sorvete sem granulados! Usaremos tinta acrílica para desenhá-los! Eu gosto muito de como ficou! A propósito, o polvo mal-humorado também vai ganhar um sorvete! Inscrevam-se em nosso canal e fiquem atentos para ver o resultado final! Vem, será que você vai ganhar um sorvsete? Vem, será que você vai ganhar um sorvete! Veja o sino calma! Ei, vamos fazer uma selfie! Você está dentro? Espere, vou pegar meu telefone! Muito bem, tô de volta! Diga slime! Ei, por que você está mal-humorado de repente? Ei, Semi, você gostou do meu truque? Foi você! Oh, Suzy! Pessoal, curtam esse vídeo se gostaram do nosso polvo de pelúcia fofo! Quero dizer, dos dois! Sim! E também se inscrevam! Nos vemos no próximo vídeo! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho